Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de San Jose, na Califórnia Estamos no Jack in Box, mas não estamos para comer Cortei meu cabelo, mas eu saí sem passageiro Jack in Box, o que acontece? Agora é domingo, 5h30 da tarde Eu falei, ah, não vou trabalhar, foda-se, eu não sou escravo Todo aquele discurso que a gente sempre faz Mas daí a DoorDash me mandou uma mensagem agora Que dá às 5h30, às 7h30 da noite Eu acho que está com pouco motorista na rua Eles vão pagar 3 dólares extra de bônus Ou seja, cada entrega que eu fizer, eles vão me dar 3 dólares a mais de bônus Eu falei, ah, por 3 dólares a mais por entrega Eu vou sair essas duas horinhas para ver como é que é Então, vou sair essas duas horas Estou com o meu primeiro pedido, já fiz o pedido aqui no Jack in Box E vamos ver como é que é, como é que vai ser até 7h30 Se eu fizer umas 4, 5 horas até 7h30, provavelmente eu continue Porque o dia está bom Mas se eu fizer 2, 3, eu vou pegar, eles vão ter me dado 20h30 Então, pelo menos eu ganhei Eu ganhei alguma coisa hoje, coloquei uns trocados no bolso Não é muito dinheiro, mas sei lá, 30 dólares eu encho o tanque do meu carro um dia E trabalho mais 3, 4 dias, entendeu? Então vamos ver hoje como um dinheirinho extra Eu ia ficar em casa dormindo, estava editando o vídeo Mas eu aproveito e faço mais um vídeo para vocês E a gente mostra como é que está Pelo que a galera falou nos grupos, esse final de semana está melhorando Porque a galera está de volta das aulas Está acabando o verão, está acabando as férias de verão Então as coisas estão começando a melhorar, beleza? Então depois eu falo com vocês aí, valeu? Tudo de bom Queridos, segundo pedido Entreguei o outro Jack in Box para a mulher Só que na casa dela não tinha sinal de celular Eu não conseguia nem encerrar a ordem Então eu tive que voltar um pouco, eu consegui encerrar a ordem Aí chamou uma, mas o meu celular estava sem sinal Eu não consegui aceitar a ordem, eu acabei perdendo Aí eu tive que andar mais para frente Eu tive que fechar o aplicativo, abrir de volta Me conectar de volta, daí tocou o segundo agora Meio chato quando acontece isso Mas nem todo lugar tem cobertura de celular também Se você for ali para as montanhas, ali onde eu estava Não funciona o celular, e acaba rolando esses inconvenientes Mais ou menos, 6h10 da tarde, segundo pedido Vamos que vamos, valeu? E aí meus queridos, 7h10 da tarde Estou pegando meu quarto delivery Então está indo praticamente 2 por hora Uns 15 ou 20 minutos para entregar esse Esse restaurante aqui Ele vem de um barbecue de... Ah, é como se fosse um porco assado assim E ele faz um sanduíche Faz umas costelas de porco Tem uns negócios bem legais nesse restaurante Deixa eu entrar aqui Olha, eles dão numa bagzinha fechada Então eu nem coloquei na minha bag E outra coisa que eu gosto desse restaurante Desse restaurante aqui Uma vez eu peguei para experimentar E agora sempre que eu venho eu pego isso aqui Eles tem um molho de barbecue apimentado E é muito bom Olha, o nome do restaurante é esse aqui Firmal Davis E o nome do molho é esse aqui Devil's Speech Seria tipo Guspida do Diabo E está Davi sold Como é que é? Davi sold his soul for this one O Davi vendeu sua alma para isso Até os anjos gostam do guspe do diabo Que seria o nome Ah, esse aqui repete Mas eu sempre pego uns 2, 3 Quando eu faço uma carne, alguma coisa Eu jogo em cima assim É muito bom esse barbecue Vou guardar até aqui no meu porta-luva E ele sempre tem umas frases engraçadas Então vamos para a nossa quarta entrega Cada entrega está dando mais ou menos 11 dólares com o bônus Então eu vou para uns 44, 45 dólares E eu vou estar perto da minha casa com essa aí Eu vou ver a próxima Como é que vai tocar Como é que é o valor que vai chamar Talvez essa seja a última Talvez eu continue Porque 44 para 2 horas é um valor bem legal 22 por hora Beleza? Já falo com vocês, meus queridos E aí, meus queridos Ah, eu adoro esse negócio de passar no sinal vermelho Só tem que tomar cuidado se não vem carro Ó, virou a direita no vermelho Ai, como eu adoro isso No Brasil a gente podia ter isso Não, o brasileiro não tem tanta educação para isso não A gente não respeita nem o pare Então tá bom Fiz aquela entrega do Famous Dave Tô com um outro É um outro lugar que também é tipo sanduíche e carne assada Um cheiro muito bom no carro Cheiro de carne assada Tá aqui no meu banco do lado Mas aquele bônus de 3 dólares acabou aí 7,6 Mas eu consegui fazer 4 corridas no bônus Então 3, 6, 9 12 dólares de bônus extra 12 dólares extra É praticamente uma hora que você trabalhou e ganhou de bônus Entendeu? Eles vão continuar pagando bônus agora Até as 9 horas da noite De 1 dólar Só 1 dólar até as 9 horas da noite Como tá legal, tá chamando bem Ainda tá claro Não tá aquele calor no infernal Eu vou continuar fazendo mais um pouquinho Pelo menos até as 9 7,5, acho que até as 9 Eu vou fazer mais uns 2 ou 3, beleza? Mas valeu pra vocês pesado, tudo de bom E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Então estamos encerrando a nossa dash de hoje Fiquei 2 horas e 40 Pouco mais de 2 horas e meia Menos que 3 horas Agora o meu rodômetro tá marcando 43 milhas Eu zerei a hora que eu saí de casa Então rodamos 43 milhas Foi bem bom esse bônus de 3 dólares Em 2 horas e 40 eu ganhei 50 dólares Foi Dá 20 e pouco a hora Não consigo fazer Olha aí o Corvette acelerando Não consigo fazer a conta de De cabeça agora Mas Ô louco bicho Corvette e uma Cayenne A Cayenne joga na minha frente 50 dólares e alguns centavinhos Então finalizamos a nossa dash Foi isso aí Pra quem ia ficar em casa e não ganhar nada Eu saí e ganhei esse 50 Agora é 8 horas da noite Aproveitar meu resto de domingo aí Descansei bastante hoje Então trabalhar 3 horas não é um negócio que vai Te estressar Acabar até o dia Mas se você continuar E continuar se esforçando Se estressando Você vai No final do dia Vai ser como se você não tivesse descansado nada E você só trabalhou 4, 5 horas Então Ganhei 50 Pra quem não ia ganhar nada Tá ótimo Beleza? Então Tudo de bom pra vocês Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Me deixa teu like Me deixa teu comentário E eu vou ficar bem feliz Eu não gravo a tela do meu aplicativo Porque eu tô gravando com o meu iPhone aqui na rua Mas eu vou tirar um print Eu acho que eu tirei um print Eu vou tentar deixar de capa do vídeo aí Mas é isso aí Também não tenho por que mentir pra vocês Hoje foi um dia atípico Um domingo legal que estavam pagando bônus Quando eu comecei aqui Quando eu comecei a fazer doordeste lá Janeiro, fevereiro Cara, tinha dia deles pagarem bônus de 8 dólares De 9 dólares Era muito bom Era muito bom mesmo Mas daí Foi diminuindo, diminuindo Daí agora nessa época de férias de verão Acabou Não tinha bônus nenhum Dia nenhum E agora voltou Pagaram 3 dólares Também quando eles pagam bônus muito alto Que nem esse 7, 8, 9 dólares Tem muito dasher na rua E o que acontece é que você acaba não tendo tanto pedido Você fica 20 minutos, meia hora parado E cara, quer matar o cara do coração Ter esses bônus grandes de 8, 9 dólares E você cair num restaurante lerdo Não vou falar o nome dos restaurantes aqui também Pra não queimar os caras Mas quem faz doordeste vai saber Os restaurantes são lerdos Os restaurantes são rápidos E aí tu perde lá Putz 30, 40 minutos pra comida ficar pronta E tava rolando bônus de 8 dólares, 9 dólares Você podia ter feito duas corridas E você vai ter feito uma só Isso dá uma... Me deixa meio emputecido Quando tem esses bônus alto E eu tenho que ficar dentro dos restaurantes Deixa eu ver se eu acender a luz melhor E eu tenho que ficar ali dentro dos restaurantes Cozinhando, esperando E até o cara achar teu pedido Embalar e te entregar Putz, quando não entrega um pedido errado E você tem que falar com suporte Mas enfim Hoje foi bom Foi sem estresse Todos os meus pedidos deram certo Todos os clientes foram legais Não ganhei nada de tip Mas vida que segue Pelo menos ganhei um bônusinho E tô feliz de levar as 50 dólares Tá bom, meus queridos? Acabei de chegar em casa Vou descansar Vou editar esse vídeo E vou postar Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Me deixa teu like Me deixa teu comentário E eu vou ficar bem feliz Valeu? Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau